António Chama-se António É mesmo António Chama-se António aqui Na história verídica que hoje lhe quero contar E chama-se António mesmo Na vida real É um bom rapaz É um bom moço É alguém envolvido Com a música Com a igreja Com a sociedade É jovem Tem 18 anos de idade As coisas corriam Todas Sob Carris Tudo parecia Que estava Bem Tudo Corria Como deveria correr O António O Tó Como é conhecido entre os amigos O orgulho dos pais O orgulho da terra O Tó Agora Está doente Gravemente doente Está doente Com aquela doença Que às vezes Muitas vezes Não perdoa Não perdoa Está de cama Não se levanta Para se mexer É o cabo dos trabalhos Nunca está bem Na posição Onde está Para o mudarem De posição Para ter um pouquinho Do alívio Do alívio Que agora Só com morfina É que consegue ter Às vezes Ele tem Que ser mudado Ao mesmo tempo Mas é só De pouca dura Mal é mudado E sempre com dores Quando se faz a mudança De posição Pede Que seja mudado Imediatamente Para o outro lado Não está bem Em posição alguma O Tó tem Uma paciência De todo o tamanho Os pais Pediram-me Para o ir visitar Senhor Padre Dizia-me o pai Ao telefone Venha depressa Venha depressa A minha casa Eu já não sei O que é que hei Dizer ao meu filho Disse este pai Habituado Que estava A lidar Com o filho Agora Ao ver Tanto sofrimento Não sabe O que é que há De dizer ao filho Não sabe O que é que há De dizer ao filho Ao filho Que sabe Que vai morrer Sim amigo Cibernalta O Tó De 18 anos De 18 anos De idade Sabe Que vai morrer Senhor Padre Venha cá Eu não sei O que é que lhe hei Dizer mais Disse O pai Do António E eu amigo Cibernalta Peguei no carro Para ir ter Com o António Para dar uma palavra Amiga Ao Tó O pai Não sabe O que é que lhe há De dizer mais O que ele sabe É aquilo que eu sei É que o Tó Está gravemente doente E toda a gente sabe Até o Tó Que mais dia Menos dia Ele vai à nossa frente Partir para a eternidade Peguei no carro E durante a viagem Pensei Na forma como Deveria começar a conversa Então está tudo bem Pensei eu Não posso começar assim Porque não está nada Tudo bem E então pensei Bem Quando chegar lá Vou começar Por dizer Aquilo que Se diz E que não diz Nada Que é Então Então Cheguei a casa Do António Estava na cama Eu estava Preocupado Com a forma Como é que Deveria começar A conversa Não tive esse problema Foi ele Que começou A conversa Então Seu padre Cá estamos Jesus também Sofreu Não é? Nós também Temos que sofrer Olha Se não se importa Poderíamos chegar A essa garrafa Com água Eu bebo Mesmo assim A olho Eu consigo Não faço cerimónia Mas quando as visitas Cá chegam Uma pessoa tem que estar bem disposto Não é? Ninguém gosta de ir visitar um doente Quando o doente está a sofrer Não é? E eu comecei a pensar Com os belgutões Então mas Quem é que está A consolar quem? Então mas sou eu Que fui chamado Para o consolar Ou é o António Que merecia ser consolado Como está a consolar a mim? Fiquei sem jeito Amigo cibernaldo Com a fé Simples Mas autêntica Do Tó De 18 anos Sofria De cancro Mas deixava-me a mim Sem saber o que dizer Estive lá Um tempo Algum tempo Disse Aquilo que não se diz Por palavras Mas que só se diz Com o coração Com o olhar E com o toque Saí da presença do Tó Perturbado Mas ao mesmo tempo Impressionado Com a fé Do Tó É deste rapaz De 18 anos O Tó Amigo cibernauta Acabou por morrer Morreu Morreu No dia mais indicado Morreu No domingo Da paixão No dia de Ramos Estou convencido Que o Senhor O amigo Jesus Que ele acreditava Tem por certo Uma morada Privilegiada Para o Tó Que procurou imitar este Jesus Até no sofrimento Afinal Quem é que disse Que esta malta nova Às vezes Também Não tem Grandes lições Para nos dar A todos Pense nisto Amigo cibernauta Pense nisto Nesta história Que hoje lhe quero contar Penso que ela nos pode ajudar A todos a pensarem Naquilo que nós Às vezes Não gostamos de pensar Não lhe parece Pense nisto Já agora E por que não Até para a semana